Uma coisa importante e que devemos aprender que é essencial, isso com o tempo você vai gravando, é você aprender a configurar as permissões e como mudar. Primeiro você configura para que você possa realmente mudar as permissões do arquivo. O que acontece com as permissões? Você quando acessa o FileZilla, que a gente enviou todos os arquivos do nosso Djuma, aqui através do FileZilla, por exemplo, se você clicar no botão direito aqui, nesses pontinhos aqui, vai criar uma pasta, a gente pode criar uma pasta. Você clica no botão direito, criar pasta. Ah, qual o nome dessa pasta? Ah, essa pasta vai ter algumas imagens dentro. Beleza, exemplo, ok. Eu vou atualizar aqui nesse botãozinho, a lista de arquivos de pasta, ele não cria pasta. Ah, eu quero vir nessa pasta aqui, do administrador, permissões do arquivo e quero mudar aqui para 777, que é a permissão máxima. Ixi, não mudou e não muda. Ele não muda as permissões, pois você não tem direito para mudar as permissões. O que acontece? Para que você consiga concluir a instalação e continuar o curso também, você precisa ter permissões nessas pastas. Por exemplo, você entra aqui na pasta tmp, aí quando você precisar instalar um arquivo, e ele precisar criar um arquivo aqui dentro, ou na pasta do administrador, ou qual que seja a pasta, ele precisa se conectar com o seu servidor, e aqui dentro, dentro dessas pastas, se ela tiver a permissão, por exemplo, 755, que é a padrão que ela vem, ela não te dá a permissão de você criar arquivos dentro, por exemplo. Então, ele não consegue fazer a instalação dos arquivos, aí que você vai instalar um módulo, um complemento junto, que é essencial isso, e isso é muito importante. A primeira vez pode ser um pouco difícil, não sei qual vai ser o nível de dificuldade para vocês, mas isso, revendo a videoaula, não fica difícil. Eu vou procurar simplificar ao máximo, a gente aprendeu que através do comando sudo, a gente acessa a todos os nossos arquivos. Eu estou abrindo essa pasta aqui, eu posso criar a pasta aqui dentro, na pasta da opt, lamp, aqui dentro, que tem todos os arquivos aí, aqui ó, do seu champ que você baixou, que tem uma pasta, tem um php aqui dentro, que está tudo aqui dentro, inclusive aquela parte visual, que a gente visualiza o nosso servidor, ele tem diversos arquivos, e muitos deles servem para configurar. Esse htdocs, já sabemos que aqui dentro, está os arquivos do nosso diúnula. Se você acessar pelo file zila, aqui ó, conectou via ftp, por exemplo, que é a forma que você trabalha com o seu host de hospedagem, então a gente já vai aprendendo esse padrão, se você quiser deletar essa pasta aqui, ó, tmp. Ah, vou apertar deletar, e vou fazer besteira, claro, você não deve excluir nada, mas como você não tem permissão, olha só o que vai acontecer, ó, ele não excluiu a pasta, olha. tmp está aqui, essa pasta aqui, ó, deletar, através do ftp, você não consegue excluir nenhum arquivo. Através do sudo e acessando a pasta, você pode excluir esse arquivo aqui, você pode criar uma pasta. Isso aqui que você está fazendo visualmente aqui, através do sudo que você acessa a pasta que a gente já aprendeu, você não consegue fazer aqui. E como que a gente muda essa configuração, permitindo que o nosso usuário tenha permissões aí, é, mais avançadas, digamos assim. Tanto de criar arquivos, de mudar a permissão da pasta, que vai ser essencial. Então a gente não tem permissão, é aquela coisa, a porta está trancada, você não pode colocar nada dentro se você não abre a porta, então a gente tem que abrir essa porta. Aqui se eu quiser deletar essa pasta em título, delete, pronto, deletei. Lá no ftp você não consegue fazer isso, então é essencial a gente configurar. Onde que fica as configurações do ftp? Você vai acessar aqui, ó, dentro dessas pastas, você vai procurar essa pastinha aqui, ó, etc. Ela é bem fácil, ó, só você lembrar desse etc, podemos dizer assim. E aqui dentro tem um arquivozinho que a gente vai achar ele, né, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui, ó, pro ftp, ó, pro ftp, se lembra que ele instala o pro ftp? Inclusive, quando você inicia aí, ó, deixa eu abrir um terminal, limpar aí meu terminal. Quando você, é, bota aí, por exemplo, vou botar stop, vou parar o meu servidor, você pode parar também. Não importa que se aqui, no, no, na sua instalação aqui, você tiver que fazer de novo. Pois, a gente precisa mudar algumas coisinhas. Então, o que que acontece? Ele parou. Quando você bota start, ou quando você para, você observa que ele inicia, ó, os três servidores aí principais, ó, o MySQL. Ele inicia o pro ftp e o Apache. Tudo isso pra funcionar o seu site. Que é essencial. Por exemplo, se o pro ftp não estiver funcionando, o Apache, isso aí não é legal. A gente vai configurar esse arquivo. Se você quiser manter o arquivo original, você pode duplicar ele, apertando o botão direito, copiar, né. Copiar aqui, e colar, e você cria uma cópiazinha. Você sabe que esse aqui é o backup dele, uma cópia. E esse é o original. Você vai clicar aí o botão direito, abrir e puxa o edit, o editor padrão. E aqui no meu, ó, deixa eu abrir ele, ele já está aberto. O que que acontece? Aqui, ó, tem diversas configurações referentes a ele, ó, que você pode alterar. Isso requer conhecimentos mais avançados. Mas o que que a gente precisa modificar é exatamente essa linha aqui, ó, que no meu caso, ele marca, numera, ó, essa linha aqui que está escrito, ó, de limite, né. E, e fecha aqui, ó, como se fosse uma tag, aí, ele começa aqui, exatamente como está escrito aqui, na linha 36 seguintes, pode ser até uma linha um pouquinho mais ou menos, dependendo da versão. Dentro aqui, ó, ele não permite, ó, não permite pra você mudar as permissões, ó, CHMOD, que altera as permissões lá do site. O que que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui dentro, um comandozinho bem simples, você vai colocar aí, ó, hello, aqui maiúsculo, user, e aqui na frente, a gente vai colocar o nome do usuário. Que usuário é esse? Esse usuário que a gente tem aqui, que a gente acessa, você vai clicar nele, vai copiar exatamente para um termo. Esse usuário do nosso FTP, que a gente utiliza ele, a gente vai dizer o que? Beleza, esse comando aqui embaixo fala o que? Que ele não permite que a gente altere as permissões das pastas. Mas eu vou especificar aqui pra ele, que esse usuário pode entrar e fazer alterações. Beleza, agora sim, você salva ele, ó, salvar o arquivo. Beleza, você salvou. Confere aí se tá certinho, ó, eu tô mostrando aqui bem com calma, você pode fazer a aula, pode conferir, ó, são dois L, é junto, espaço, nome de usuário. Inclusive, pode colocar mais de um nome de usuário aí, utilizando o nosso famoso vírgula. Beleza, a gente tem um usuário aí. O que que você vai fazer? Você vai abrir o terminalzinho. Observe que a gente já botou o stop. Stop, né, a gente parou. Parou, 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 parou. Beleza. Você pode usar aí até o comando, é, restart, se ele estiver em execução, ó. Aqui não vai dar muito certo, porque ele já tá parado, mas se ele estiver em execução, você coloca restart, ele reinicia. O FTP aí que você utiliza, se você quiser, ó, você pode reconectar, ó. Tem aqui, ó, tem a opção de desconectar, e aqui conexão rápida, que ele salva pra você, ó. Quando você conecta, ele salva aqui a sua última conexão, ó, conectei. Beleza. Agora, vamos ver se a gente tem a permissão. Ah, eu vou clicar aqui, ó, botão direito, criar pasta. Nova pasta, ó. Ele não criou ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o nosso file Zilla, e vou reconectar aqui do zero. Fechar o programa mesmo, pra ver se vai realmente funcionar. Eu vou fazer aqui a conexão rápida, eu vou conectar. Né, atualiza aí, tá tudo certinho. Botão direito, criar pasta. Olha só, nova pasta. Ele ainda não cria pasta. Mas, para isso, a gente precisa alterar uma outra permissão. O que que acontece? A gente deu o direito de a gente alterar as permissões dos arquivos. Mas, para você criar lá dentro, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que aqui na pasta LAMP, a pasta que tá dentro do OPT, LAMP, tem a pasta do site, e aqui dentro, né, tem todos os arquivos do nosso site. Tudo que tá aqui dentro, pode ser visto pelo navegador. Essa é a configuração dele. Esta pasta aqui, que você tá acessando ela através do sudo. Se você não utilizou o sudo na autos, você não consegue alterar aqui. Como eu tô com o sudo, eu posso clicar no botão direito, propriedades. Eu posso vir em permissões dela. Eu posso aqui, já, para alterar permissões dos arquivos contidos na pasta. Então, ele vai aplicar para ela, e os arquivos dentro dessa pasta. E eu posso desfazer isso quando eu quiser. No mesmo lugar. Então, você coloca aí, essas opções de grupo e outros, né. Você vai botar aí a opção de leitura e escrita. Leitura e escrita. Criar e excluir arquivos. Criar e excluir arquivos. Você vai dar permissão máxima aí, ó. Mudar, ó. E fechar. Quando eu atualizar aqui, ó. O meu FileZilla. Observe as permissões que está 755. Tá falando o quê? Você pode abrir a porta até um certo ponto, mas você não pode entrar. E colocar coisas dentro. Isso que tá dizendo pra você. E quando eu atualizar, ó. Ele está 777 todas as minhas pastas, ó. Ele mudou das pastas, mas dos arquivos, é... Tem uma configuração aí, ó. De 66, né. Então, isso aqui são permissões, né. Ele pode ser 755, 754 e vai assim por diante. 777 é o valor máximo. Então, com essa configuração, a gente permite que a gente possa criar arquivos aqui dentro. Se eu clicar o botão direito aqui, por exemplo. Ó, botão direito. Criar pasta. Nova pasta. Olha, ele criou a pasta. Que legal, ó. Criou a pasta já, ó. Essa pasta, quando você cria aqui no FTP, ele vai ter configuração padrão 755. Essa pasta que tem tudo 777, foi por quê? Porque a gente acessou aqui, htdocs, e em propriedades, a gente adicionou a permissão pra aquelas pastas que existiam. Então, cada nova pasta vai ter a permissão 755. Como eu adicionei essa configuração, isso que é importante vocês entenderem. Essa configuração que eu adicionei aqui, eu adicionei depois da existência daqueles arquivos. Então, quando eu adicionei esses arquivos aqui do Joomla, vou selecionar eles pra vocês entenderem. Quando eu adicionei esses arquivos do Joomla, eu não tinha permissão de mudar as permissões dele. Não tinha essa configuração, porque eu fiz depois. Então, todo arquivo que vem depois disso, eu posso mudar. O que vem antes disso, eu não posso, ó. Se eu mudar aqui, ó, Administrator. Permissões do arquivo. Colocar aí, ó, 755, por exemplo. Ok, ó. Ó, ok. Ele não muda. Mas, todo arquivo, de agora em diante, que eu colocar dentro do FTP, e eu vim em botão direito, Permissões do arquivo, eu posso alterar. Vou botar 777, por exemplo. Ó. Eu alterei a permissão. Ah, quero voltar pra 755. Eu volto aqui, coloco 755. Então, ó, ele não pode gravar arquivos. Se ele não pode gravar arquivos, ele não vai concluir a instalação. Então, por isso que a gente precisa, especificamente, de uma pasta da instalação, né. A gente pode, no começo, adicionar em todos, e depois ir ajeitando pra ter mais segurança. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Essa pasta aqui, ó, se eu quiser excluir ela, ó, eu posso, ó, deletar. Agora sim, ó, eu posso excluir os arquivos, porque agora eu tenho permissão. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, ó. Você pode fazer isso por aqui, ou ali na sua pasta, ó. Se eu quiser deletar os arquivos do meu Joomla, vamos ver aqui, ó. Eu vou selecionar tudo, menos a pasta backup, que é o exemplo inicial. E vou deletar, ó. Sim. Ó. Ele tá deletando todos os arquivos. Olha só a velocidade que ele deleta. Então, esses arquivos, eles foram inseridos antes de eu colocar a configuração que me dá as permissões. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esses arquivos, agora, do zero. Então, esses arquivos que estavam aqui dentro, que estão sendo excluídos, ó, htdocs, ó, ele vai sendo excluído, né, ó, tá sumindo as pastas, ó, ó. Se eu for atualizando aí, ó, de pouco a pouco ele vai sumindo, ó, então ele tá excluindo todos esses arquivos. Por quê? Porque agora eu configurei para eu ter permissão. E como eu tenho permissão agora, eu vou utilizar o FTP para enviar os arquivos do Joomla. E olha como que ele exclui bem rápido, olha a quantidade. Muito legal, né? Deixa eu ver aqui. É ver. Fila de transferência aqui embaixo. Vamos ver aqui essa fila de transferência. Pelo jeito ele terminou quando eu coloquei para ver essa fila de transferência. Então, ele fez bem rápido isso daí, porque tá no local host, né. Quando você faz isso na internet, depende da sua conexão. Agora a instalação tá limpa. Só que agora a gente tem permissão. Essa é a grande diferença. Por que eu fiz antes? Eu fiz isso antes, para que você entenda, se você não tiver permissão nos arquivos, você não consegue fazer a instalação de Joomla. E nem vai conseguir instalar as coisas que você precisa usar no Joomla. Então, isso é essencial às permissões. Quando você vem instalar aqui, do lado tem uma opçãozinha, olha só. Essa opção aqui, tem um arquivo chamado php.ini, que a gente pode modificar ele. Esse arquivo fica na mesma pasta do etc. Você acessa aí a pasta etc. E aqui dentro, tem um arquivozinho que a gente já mexeu. A gente vai precisar mexer mais nisso. Isso aqui é só no começo. Se você tá configurando seu local host, você tem que aprender. Então, para que fique tudo certinho, no começo dá um trabalho, mas depois, beleza. Funciona perfeitamente. Esse arquivo php.ini, ele altera diversas configurações essenciais. Você vai clicar o botão direito do mouse, copiar ele e colar. E com o CTRL V ou o botão direito colar. Você fez um backup dele. Beleza. Não vai atrapalhar em nada. Esse backupzinho aqui, esses dois. Agora, você vai abrir esse original, editar. E você vai pesquisar esse termo. Você vai selecionar ele. CTRL C, né? Ou o botão direito copiar. Vai retornar aqui dentro desse arquivo. CTRL F, ó. Ou você clica aí, ó. Pesquisar por texto na lupazinha. CTRL V. Olha só. Ele achou aqui embaixo. Se eu descer mais um pouquinho, aqui na linha 264, tem essa opção que ele marcou aí, ó, 4096. Então, quer dizer o quê? Que ele tá ativado e com esse valor. E aqui fala que o recomendado, ele está off. O que você vai fazer? Ele está on, né? Ele está funcionando. Você vai mudar aqui, ó. Inclusive, se você ler aqui a documentação dele, ó. Aqui pra cima. Deixa eu só selecionar pra vocês verem melhor. Você pode colocar aqui, ó. Off. É uma coisa reconhecida por ele, ó. Você vai selecionar aqui, ó. Apertar CTRL C e colocar aqui pra não ter erro. Ó. Off. É. Você pode colocar aí até um espaço, se quiser, ó. Aqui ele diz que ele está desabilitado se você colocar assim. Aqui ele está ativado, mas com o buffer, né? Ilimitado e pra usar isso com cuidado. Então, a gente não coloca isso aqui on. Senão, pode dar problemas aí, hein. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Off. Beleza. A gente pode colocar junto aqui, ó. Fica melhor que eu observei que aqui em cima, ó. É. Fica normalmente junto. Então, a gente segue aí o padrão de como foi construído cada opção, ó. Tá vendo? Tem muitas coisas que você pode habilitar e desabilitar. Beleza? Você colocou aí, ó. Certinho. Confere. Isso aqui é importante conferir. Se está certinho. Você salva. Ó. Salvei. Beleza. Beleza. Obrigado.